Bom, amigos da Best Swimming, este é o Best Camp, diretamente de Belém, ao final da terceira e penúltima etapa do Campeonato Sul-Americano de Natação, aqui na capital paraense. Olha o dia mais dourado do Brasil, nove medalhas de ouro nas dez provas disputadas, um dia que as piscinas foram mais uma vez brasileiras, e aliás, as águas abertas, porque também foi o dia que começou a disputa das águas abertas e tivemos um ouro com a Ana Marcela Cunha no feminino, na prova de cinco quilômetros, e uma prata no masculino com o Samuel de Bona, ele que perdeu para o Ivan Enderica, que é bicampeão sul-americano, narrador do Equador. Nas piscinas, os grandes destaques, primeiro para o César Cielo, que abriu a noite com um espetacular 21-85, melhor tempo do mundo para os 50 metros de estado livre, ele passou o americano Nathan Hendrick, que tinha 21-94, César Cielo agora é o primeiro do mundo do 50 livre, 21-85, e o Bruno Fratos, que fez 22-13, uma dobradinha do Brasil, passa a ser o sexto colocado na temporada, sabe quem era o sexto antes? Era o César Cielo, que tinha feito 22-13 no grande prêmio do Missouri em fevereiro. Falando em grande prêmio do Missouri, foi lá que o Thiago Pereira havia nadado para 1-59-91 dos 200 medleys, o objetivo dele para os 200 medleys de hoje à noite era nadar melhor que lá, e nadou muito melhor, 1-58-49, terceiro tempo do mundo, na frente do Thiago Pereira, era somente os dois britânicos que já disputaram a sua seletiva rumo aos Jogos Olímpicos. O Thiago Pereira, com o tempo feito hoje, inclusive passou o Michael Phelps a sua melhor performance dos 200 medleys nessa temporada. E fechamos o dia com as duas vitórias do revezamento brasileiro, o 4x100 feminino, que ganhou de ponta a ponta, mas principalmente o 4x100 medleys masculino. E eu faço uma explicação, essa prova, o Borboleta foi nadado pelo Caio Márcio, e mesmo tendo o Glauber Silva, tendo feito o melhor tempo na eliminatória, o melhor tempo na final do Sem Borboleta, campeão da prova, recorde de campeonato, por sinal muito bom, o 52-8 do Glauber, está no caminho para uma vaga olímpica. A comissão técnica decidiu botar o Caio Márcio na prova para fazer o revezamento, junto com o Thiago Pereira, com o Felipe França e o César Cielo. Por quê? Porque o revezamento brasileiro tem que treinar junto. A troca de revezamento, a entrada, a borda, a saída, esse revezamento tem que nadar junto. Sabe por quê? Porque os brasileiros acreditam que esse revezamento tem chance de chegar a uma final e, quem sabe, uma medalha olímpica em Londres. Estão certos. A opção foi correta. O tempo não foi dos melhores. 3x40, o Brasil nadou para 3x34 no Pan-Americano de Guadalajara. Ainda conta como o tempo aquele que está lá. O Brasil é o número um para entrar pela repescagem. Mas é bom que esse revezamento nade junto. Os olhos estão voltados para Londres e é assim que a natação brasileira vai crescer. Direto de Belém, em nome da Best Swimming e da Speedo, a gente volta amanhã para o último dia do Campeonato Sul-Americano de Natação. Até lá!